Música Criminosos explodiram um cofre de um posto de combustíveis na madrugada de hoje no bairro Glória na região noroeste da capital. Notícia ao vivo, direto dos estúdios da rádio Band News com Dimara Oliveira. Boa noite, Dimara. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. Esses assaltantes, André, chegaram a este posto de combustíveis por volta das 3h40 da manhã, renderam o vigia e, olha só, levaram esse vigia para um dos cômodos do estabelecimento. Imagine o que ele passou na mão desses assaltantes, André, porque ele foi obrigado a ficar de joelhos, teve uma arma calibre .38 apontada para a cabeça, enquanto parte do grupo explodia. Aí o cofre, você está acompanhando as cenas deste posto de combustíveis. Só que esses assaltantes, André, não conseguiram chegar ao compartimento onde fica guardado o dinheiro e, por isso, nenhum valor foi levado desse posto de combustíveis. As câmeras de segurança, o posto tem câmeras de segurança, estão sendo analisadas e o crime também causou, como você acompanha aí nas imagens, danos no posto, principalmente aí na parte do teto, que foi atingido pelo impacto da explosão. A polícia informou que esses suspeitos, esses assaltantes, seguem foragidos, mas, claro, essas câmeras estão sendo analisadas aí e a polícia espera ter pistas desses assaltantes. Mas uma questão dessa violência que a gente está vivendo, Belo Horizonte, Grande BH, imagine o que esse vigia passou, André. A cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, sofre com uma crise nunca antes vista no município. Sem receber verbas, a maior parte do dinheiro é investida na saúde, mas ainda não é suficiente. Além da ameaça de paralisar o atendimento em diversas unidades, agora os restaurantes populares também vão ser fechados. Moradores já não sabem mais a quem recorrer. Betim é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, com cerca de 430 mil habitantes. Mas está à beira do caos. Infelizmente, cada vez está ficando pior, pelo jeito que a gente está vendo. Infelizmente, né, pode ser que está começando também lá de cima para cá. Não temos o que fazer. Estamos sem opção, realmente estamos sem opção. Vai entrar em estado de calamidade, que já está, né? Já consta, sim. Em meio a uma epidemia de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, a prefeitura de Betim já anunciou um corte de 15% no custeio da saúde na cidade. O que vai resultar no fechamento de sua única maternidade pública, além de duas unidades de atendimento imediato, as UAS, e de 14 unidades básicas. No dia 8 de março, o atual prefeito, Carlaile Pedrosa, do PSDB, decretou situação de calamidade econômica. De acordo com o documento, os reflexos da crise econômica causaram uma redução na arrecadação habitual. O que a prefeitura está adotando é uma medida, dentre outras várias, que já foram adotadas e outras que serão adotadas, para que a prefeitura encaixe a sua despesa dentro daquilo que há a provisão de receitas. Ou seja, a prefeitura não consegue, não pode gastar mais do que aquilo que ela arrecada. O último corte anunciado pela prefeitura foi o fechamento dos restaurantes populares. No final de abril, 5 dos 6 existentes na cidade deixam de funcionar. Isso significa menos 1.600 refeições servidas diariamente e é demissão de 100 funcionários. Se essas decisões não forem tomadas, se a despesa não for reduzida nesse momento, o risco que se corre é de um colapso geral de todo o sistema público da prefeitura em Betim. A notícia pegou muita gente de surpresa. Não estava sabendo do fechamento do restaurante? Não. Eu nem sei de nada. E deixou quem costuma almoçar no restaurante indignado. Não vai ficar bem não, né? Assim é bom para o pessoal, né? Tomar vergonha na cara e dar uma banana para esses políticos safados que tem aí, né? O dinheiro que foi investido aqui é um dinheiro nosso, o dinheiro que eles recebem é um dinheiro nosso e mesmo assim eles vão fechar. Segundo o secretário municipal de finanças, planejamento e gestão da prefeitura, o repasse dos restaurantes agora vai ser destinado à saúde. Serão integralmente aportados no fundo municipal de saúde para que as atividades essenciais da saúde não gerem desassistência aos cidadãos de Betim. Pelo menos até o final do ano a situação deve continuar assim. O que a prefeitura espera é que a partir de 2017 esse cenário tenha uma estabilização e a retomada do crescimento. E a partir desse momento aí sim torna possível a revisão de várias dessas decisões que estão sendo tomadas nesse momento. E com tantos problemas, essa placa representa bem atual situação da cidade. Está de cabeça para baixo. A gente está acostumado a trabalhar na rua, a gente vê coisas assim que está um absurdo total. Um caos. Um caos total. E a gente encerra esta edição deixando aqui os nossos sentimentos à família do jornalista Renato Soares, que faleceu hoje de manhã na cidade de Curvelo, onde o corpo será enterrado nesta terça-feira. Fique agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. Até amanhã, gente. Fique agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil.